Boa tarde a todos e todas. Mais uma vez, estamos abrindo uma sessão do grupo de estudos do Segel. Estamos realizando a leitura da Enciclopédia das Ciências Filosóficas. A leitura está seguindo com um conceito preliminar. Já estamos no parágrafo 26. E o debate segue somente para manter a explicação. Nós seguimos os parágrafos e as notas hegelianas na leitura, intercalando com interpretações, comentários, questões que o texto vai nos suscitando, não necessariamente respondidas, mas suscitadas enquanto um debate. E os adendos ficam como um debate que acontece no decorrer da semana, em nossos grupos internos, mas na leitura das terças-feiras, nós passamos ao largo a esses adendos. Iniciamos desde já com a leitura, para ganharmos tempo. Estamos no ponto A do conceito preliminar. A primeira posição do pensamento a respeito da objetividade metafísica. Iniciarei a leitura. Parágrafo 26. A primeira posição é o procedimento ingênuo, que, sem ter ainda a consciência da oposição do pensar em si e contra si mesmo, contém a crença de que, mediante a reflexão, é conhecida a verdade, a saber que se apresenta ante a consciência o que os objetos verdadeiramente são. Nessa crença, o pensar vai direto aos objetos, reproduz de si mesmo o conteúdo das sensações e intuições, fazendo o conteúdo do pensamento, e nele se satisfaz como na verdade. Toda a filosofia em seus começos, todas as ciências e mesmo o agir cotidiano da consciência, vivem nessa crença. Basicamente, aqui, o Hegel descreveu um procedimento científico extremamente básico. extremamente, vamos dizer assim, genérico, e que vem sendo adotado pela tradição científica desde tempos primordiais, desde a filosofia antiga, e que chegou até ele. E diríamos, nós, que ainda procedemos a partir dessa crença. Muitos de nós procedem ainda a partir dessa crença. Vamos fazer a análise ponto por ponto dessa primeira frase aqui. A primeira proposição é o procedimento ingênuo. Então, você já tira daí que esse parágrafo aqui não expressa o pensamento hegeliano. Esse parágrafo expressa uma forma de pensar recorrente que acontece no momento em que o Hegel está ali realizando os seus estudos filosóficos, lecionando na universidade. Então, ele já está ali dando aquela cutucada em vários contemporâneos seus que procedem a partir dessa crença que ele chama de ingênua. Obviamente, por ser ingênua, não será que ele adotará. E sem ter ainda a consciência da oposição do pensar em si mesma e contra si mesmo. Olha que interessante. Por que é que ela é ingênua? Ela é ingênua porque ela não é especulativa. Ela é ingênua. Lembremos lá do parágrafo 18. O parágrafo 18, ele diz que a ciência tem um modo de procedimento rigoroso que é o modo especulativo, a maneira especulativa de pensar. ou que trabalha a partir das contradições, a partir das oposições à dialética. É o motor da dialética que impulsiona o conhecimento científico porque é a dialética que estrutura a realidade. Então, essa consciência que tem essa crença aqui que ele está criticando é ingênua porque ela ainda não possui a oposição do pensar em si e contra si. Ela ainda não passou pela mediação da especulação, a mediação da dialética. Ela ainda não considera o negativo em sua reflexão. Ela quer expulsar da reflexão o negativo. Ela considera que a contradição, a oposição, ela contraria a verdade. Ela não serve para alcançar a verdade. E o Hegel vai justamente nos mostrar o contrário. Então, essa consciência que é ingênua contém a crença de que mediante a reflexão, mediante a reflexão, é conhecida a verdade, a saber, que se apresenta ante a consciência o que os objetos verdadeiramente são. Então, eu olho para os objetos, eu me defronto com os objetos, e quando eu olho para os objetos, eu capto a essência desses objetos. Eu capto o que os objetos são. É uma aquisição direta de conhecimento. é um tipo de relação sujeito e objeto aonde aquilo que eu penso corresponde diretamente àquilo que o objeto me informa. Não existe uma mediação, não existe uma oposição ali, uma relação de oposição entre sujeito e objeto. o que existe é simplesmente uma captação direta do sujeito cognoscente ao do objeto conhecido. E o Hegel diz que essa crença de que o conhecimento se dá dessa forma tão tranquila é ingênua. É ingênua porque ele não está considerando a oposição. Nessa crença o pensar vai direto aos objetos. Reproduz de si mesmo o conteúdo das sensações e intuições. Reproduz. então note no caso quando eu me deparo com um objeto eu em mim são produzidas sensações em mim eu tenho uma intuição daquilo eu tenho uma sensação direta daquilo que é o espanto. no entanto essa reprodução é justamente o trabalho que a subjetividade faz com essa sensação essa primeira essa primeira intuição. O pensamento ele se apropria disso e reproduz ele converte isso em uma como nós já dissemos anteriormente isso se torna um produto do pensamento uma imagem que eu crio do objeto na minha subjetividade. Certo? Então é claro que o objeto não entra na minha cabeça mas eu crio uma imagem desse objeto na minha cabeça e essa imagem essa reprodução do objeto na minha cabeça é uma relação direta de conhecimento de conhecimento direto do uma relação direta de conhecimento e essa crença vê como a única a verdadeira né e o Hegel vai dizer que não é que o conhecimento ocorre dizendo o conteúdo do pensamento justamente porque eles é essa reprodução né que o pensamento faz dessa experiência né convertida naquilo que nós já vimos em parágrafos anteriores é uma representação né e aquilo é apresentado e depois é representado pelo entendimento e nele se satisfaz e é daqui a ingenuidade né porque é que ele é ingênuo porque ele se satisfaz nisso como se isso fosse verdade e o Hegel vai mostrar que não né a complexidade do objeto a complexidade da minha relação com o objeto a complexidade que é a minha subjetividade ela faz com que esse processo da verdade não seja algo tão simplificado então essa crença desse contato direto aos objetos isso não convém né isso não não está em acordo com os fatos toda a filosofia em seus começos todas as ciências e mesmo o agir cotidiano da consciência vivem nessa crença aí note como o Hegel ele está usando aqui de um expediente que o Sócrates soube usar muito bem e que o Kierkegaard sempre exaltou muito né que é a ironia né porque ele está dizendo olha a filosofia no começo no início e isso era até aceitável e nos primórdios da filosofia os teóricos assim que iniciaram a reflexão filosófica eles caíssem nesses procedimentos ingênuos mas que depois à medida que eles fossem entendendo os processos eles fossem entendendo a complexidade né então é até compreensível que Tales fosse fazer aquela alusão à água é compreensível o ser imóvel do Parmênios é compreensível a pura o puro devir do Heráclito é compreensível porque eles não estavam ainda em condições de ver as lacunas que aquelas respostas fixas que eles davam é detinham né então em seus começos é essa esse tipo de crença é até aceitável né todas as ciências também no seu começo elas vão tatear é tranquilo isso e como elas estão no começo elas estão tateando elas vão e aí vem a crítica né e aí vem a ironia elas vão estar no mesmo nível do agir cotidiano o agir cotidiano nós aprendemos todas as vezes que nós iniciamos os estudos científicos e acadêmicos nós aprendemos que o nome desse agir cotidiano é senso comum o senso comum é o conhecimento que todos os indivíduos possuem ao ter contato direto com a realidade esse contato direto com a realidade me permite que eu teça um parecer sobre essa realidade só que esse parecer ele não possui o rigor né que somente o conhecimento científico vai me permitir ter né então no caso ele está praticamente igualando a filosofia e a sua ciência no seu começo e o agir cotidiano o senso comum porque todos eles vivem nessa crença são conscientes que vivem nessa crença é muito interessante o Hegel está dando nome aos bois de certa forma né e está já deixando claro um parecer sobre o seu tempo então ele já está se diferenciando em relação a um determinado ponto de vista uma determinada uma determinada maneira de fazer ciência e agora o o o Hegel vai começar a demonstrando para a gente como era feita a ciência ele vai começar a deixar mais claro como é que ele pretende fazer ciência os parágrafos que vão se seguindo deixa eu ver aqui o que colocaram aqui no chat o Jonas colocou aqui uma das melhores coisas do estudo de Hegel é que ele e Marx são autores que nos fornecem ferramentas interessantes geniais de leitura análise de toda a história da filosofia antes e posterior a eles verdade Jonas né antes com certeza né antes deles porque principalmente o Hegel ele é ele é um uma grande bolsa ele é um grande coletor de conceitos da história da filosofia e ele não tem a menor vergonha na cara né de fazer isso ele se aproveita de todos os grandes conceitos que vieram antes dele é só você olhar pra tradição filosófica você tendo uma boa leitura de história da filosofia certo não precisa nem ler assim a fundo todos os autores você pega um bom um bom manual de história da filosofia dá uma boa lida pra conhecer quais são os principais conceitos de cada tradição de cada escola de cada período e de cada autor aí você volta no Hegel volta na lógica e você começa a ler e você vai encontrando esses conceitos que ele não nomeia o nome dos autores nem das escolas isso é bem difícil de acontecer mas ele embora de vez em quando aconteça mas ele vai nos dando ali as referências então pra quem leu né você vai vendo aqui ele tá falando com Descartes aqui ele tá falando do Platão aqui ele tá falando dos pré-socráticos aqui é um conceito agostiniano entende aqui é a escolástica então no caso é bem interessante você ir vendo como Hegel é dependente da tradição filosófica e como ele reformula como é que ele reformula esses conceitos ele vai dando uma sistematicidade como desse conceito eu evoluo pra esse conceito eu só consigo pensar esse conceito se eu tiver pensado esse e esse conceito antes então por exemplo você tem na filosofia do direito a primeira reflexão é uma discussão sobre o conceito de livre-arbítrio do Agostinho que depois vai ser mediado por um conceito de liberdade moderna que é uma liberdade contratualista depois você vai pra uma liberdade vinculada a uma moral kantiana até você chegar ao conceito de liberdade que ele propõe a uma eticidade então é muito interessante você ver esse percurso que ele está fazendo então ele traz a história da filosofia com ele e como ele reformula isso e ele sistematiza isso você tem posterior a ele toda uma crítica dessa sistematização hegeliana seja uma crítica pra se apropriar dessa sistematização seja uma crítica pra se afastar dessa sistematização mas como o Rodrigo falou há cerca de duas semanas atrás o Hegel na contemporaneidade ele é meio que incontornável e o Marx também inclusive tem até um nome é o nome de um título de livro o incontornável Marx não dá pra contornar Marx não dá pra vir pro contemporâneo sem ter lido alguma coisa de Marx então existem autores que realmente se tornaram incontornáveis o Hegel pra mim ele é um deles pra mim ele é um deles a Cristiane colocou e parece que Hegel se refere aos empiristas como Hume também também né porque no caso essa relação direta que ele está fazendo a esse conhecimento do objeto esse conhecimento direto ao objeto ele sim tem vínculos com o empirismo né o empirismo ele tem essa perspectiva de que tudo me advém dos sentidos e essa aquisição do conhecimento ela se dá nesse vínculo direto porque todas as ideias que são formuladas pelo meu entendimento elas primeiro passam pelo sentido e elas são os dados que os sentidos me dão eles são organizados formalizados pelo entendimento a partir da lógica né e a partir daí convertidos em representações ele chama de representações esses filósofos como Hume chamavam de ideias aí nós temos ideias a partir dessa reprodução dessa representação das sensações claro que os empiristas eles demonstram se você vai lá para o tratado da natureza humana do Hume ou mesmo para as investigações sobre o entendimento humano você vai ver toda uma construção muito bem elaborada pelo David Hume do processo de aquisição do conhecimento muito sóbria sem muito idealismo sem muito sem muito frufru é simplesmente uma aquisição direta do conhecimento que o John Locke também nos ensaios sobre o entendimento humano ele consegue construir muito bem essa aquisição do conhecimento e o Thomas Hobbes no Leviatã no primeiro segundo capítulo do Leviatã nós temos como se dá esse processo de aquisição das ideias aí no caso os empiristas eles nos demonstram esse processo de uma forma bem estruturada assim e seria injusto você colocá-los dentro dessa crítica hegeliana assim como se o Hegel estivesse dizendo que o trabalho deles é um trabalho dentro de uma escala que está lá embaixo um trabalho muito básico não mas ele diz o seguinte a crença direta de que o conhecimento ele se dá pelo processo por esse processo ele no caso acaba tendo que ser diferenciado desse conhecimento que se dá direto essa crença de que nós temos um conhecimento direto das coisas gente eu tenho nesse momento que dá uma pequena pausa e eu gostaria que vocês debatessem um pouco aí o parágrafo 26 e que alguém pudesse me auxiliar e fizesse a leitura do parágrafo 27 se alguém pudesse fazer isso agora eu vou deixar o parágrafo 27 aqui à disposição de vocês porque eu vou ter que dar uma breve saidinha certo aqui para cuidar de um assunto familiar deixa eu ver se eu consigo converter aqui essa essa página para um tamanho que seja legível né a todos esse daqui é o parágrafo 27 professor professor oi pois não Matheus antes de começar o outro parágrafo eu tinha uma dúvida aí eu posso também fazer essa dúvida por gentileza faça a exposição ao grupo tá que depois eu e anote no chat depois que eu ficar ciente eu vou dar uma saída rápida já volto tá bem tchau E aí 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 Opa, gente Desde já, muito obrigado Pela compreensão de todos E como estamos aí Ao pé da discussão Conseguiram fazer a leitura Do parágrafo 27 Não Pois é, então E a questão da discussão Seguiram com a discussão O Matheus fez a pergunta Alguém conseguiu fazer um Professor, não fiz a pergunta ainda Estava aguardando você Então agradeço a paciência Porque Sabe como é que é? Home office Estamos em casa Temos família Então Eu tive que ir atender ali Uma das minhas chefes A minha chefe mais nova Então Vamos Vamos então Qual era, Matheus, a questão? Por gentileza Exponha para nós Era em relação ao Parágrafo A limpeza ainda Na terceira linha Quando Eu fiquei com uma dúvida Quando o Hegel se refere A reflexão Ele está se referindo A reflexão No sentido de Exercício racional Pensamento Ou a reflexão No sentido de Reflexo do objeto Ao sujeito O reflexo físico Ele está Relacionando mesmo Ao pensamento Ao ato De você Parar E posicionar-se Frente a um objeto E Pensar esse objeto E representar esse objeto E entender esse objeto Ele não está se referindo Ao fenômeno físico, não Em determinados momentos Essa é uma questão interessante Porque Hegel Em diversas passagens textuais Ele utiliza O fenômeno Da reflexão Do reflexo Para Fazer analogia A passagens Conceituais De sua obra Na fenomenologia Ele se aproveita Desse fenômeno Da refração Da reflexão Da luz Para poder fazer Essa Para utilizar Desse termo De outra A partir de outra perspectiva Aqui não Aqui ele está falante Desse ato Do pensamento De posicionar-se Sobre um determinado Objeto E daí Emitir um parecer Sobre ele Daí criar Um De ele Produzir uma imagem Reproduzir em si O objeto Representar o objeto Refletir em si O objeto Então a palavra Reflexão Ela tem realmente Esse significado Físico De O que é que você faz O que é que você vê É o fenômeno Da imagem Que está Refletida Em um espelho Por exemplo Onde o espelho Ele reflete Para nós A imagem Então nós temos Um fenômeno Da reflexão E é isso que O pensamento faz Ele reflete A imagem Não é mais a imagem É uma produção Daquele que A reflete Então É nesse sentido Alguém tem mais Alguma questão Sobre o 26? Então no caso Note que São posições E Hegel Aqui Polemizando Hegel Já se lançando Como crítico De seu tempo E crítico De Um bom grupo De pensadores Inclusive Seus colegas De universidade Vamos para o 27 Esse pensar Devido a carência De consciência Sobre seu objeto Tanto pode Por seu conteúdo Ser um autêntico Filosofar Especulativo Como também Demorar-se Nas determinações Finitas De pensamento Isto é Na oposição Ainda não resolvida Aqui Na introdução Só pode haver O interesse De considerar Essa posição Do pensar Segundo o seu limite E portanto Em examinar Primeiro O filosofar O filosofar Sempre presente É a simples Visão Do entendimento Sobre os objetos Da razão Portanto O exame Mais preciso Dessa maneira De pensar E de seu conteúdo Principal Tem ao mesmo tempo Esse interesse Presente Mais perto De nós Nós temos Dados interessantes Porque aí Ele já vai Posicionar Uma questão Histórica Um antes E o depois De Kant E vai posicionar Esse tipo De reflexão Em relação A um outro Tipo de reflexão Que é uma reflexão Especulativa Note aí O detalhe Então vamos Por partes Aqui Curiosas Vamos curiar Aqui esse parágrafo 27 Então Esse pensar Que pensar É esse O pensar Que ele expôs No 26 O pensar Ingênuo O pensar Que capta Ou que Pensa Captar O objeto De forma Direta A partir de um processo De reflexão Devido A carência De consciência Sobre seu objeto Ou seja E aquele é ingênuo Porque Ele não Possui Consciência Ele não Entende Ainda A complexidade Do seu objeto Primeiramente Porque ele Pensa que o objeto Está fora dele Ele pensa que o objeto Não interage Com ele Ele pensa Que ele É independente Do objeto Então só isso Já mostra Que há uma carência De consciência Desse sujeito Desse pensamento Desta consciência Em relação Ao que o objeto É Esse pensar Tanto pode Por seu conteúdo Ser um autêntico Filosofário Especulativo Então Há salvação Existe salvação Ele não está perdido Tá Como também Demorar-se Nas determinações Finitas De pensamento O que seriam As determinações Finitas De pensamento Determinações Finitas De pensamento Nós poderíamos Encaixar aqui Como a Cristiane Já nos lançou Uma certa visão Empírica Uma certa visão É Que não é Ingênua Simplesmente Mas que ela É insuficiente Em relação Ao objeto Em relação A Uma determinação Do pensamento Ela é finita Determinada Limitada Como Todo O Conhecimento Humano Deve ser Só que Ela É um tipo De finitude Que o Hegel Condena Ela pode Ficar Demorando-se Em determinações Finitas De pensamento E essas Determinações Finitas De pensamento Que constituem O conhecimento Que são momentos Do conhecimento Que eu não Posso abrir mão Delas Certo? Elas não podem ser Configuradas Como o conhecimento Enquanto tal Como a verdade Enquanto tal Elas são O início De um processo De conhecimento Elas são Elas são As primeiras Informações Que eu tenho A respeito Dos objetos É um conhecimento Sensível É um conhecimento Ainda Incipiente Do objeto Certo? Aí vamos Voltar Para O capítulo Do entendimento Lá na Fenomenologia Do Do espírito Onde ele Vai falando Sobre as Propriedades Do sal E as Propriedades Do sal Ser Salgado Ser Branco Ser Qual Vamos Ficar com Essas duas Aqui Que eu não Estou lembrando Das outras Mas Essas Características Do sal Elas Quando O Entendimento As vê Ele Aí separa Né? E Uma coisa É algo Branco Cristalino Obrigado Cirineu Né? Uma coisa É algo Branco Outra coisa É algo Cristalino Outra coisa É algo Salgado Certo? O salgado Não é Cristalino O cristalino Não é Branco Então As determinações Finitas De pensamento É quando Você pensa As coisas Sem relação Unilateralmente Sem o vínculo Quem é que consegue Realizar o pensamento Vinculando as coisas Relacionando as coisas O filosofar autêntico O filosofar especulativo Porque aí Ele consegue Vincular No elemento Sal Essas características Então Essas características Por si só Certo? Elas não existem Elas só existem Em alguma coisa Então É necessário O sal Para que O salgado Venha à existência É necessário O elemento Sal Para o cristalino Vir à existência É necessário O elemento Sal Para que A branquitude Venha à existência E o que é O elemento Sal? É a relação Dessas qualidades Certo? O que são Essas qualidades? São determinações Finitas De pensamento Elas são Informações Sensíveis Que eu recebo Certo? Informações limitadas Finitas Determinadas E por si só Elas não me dizem Muita coisa Mas Em relação Elas me dizem Porque as coisas São constituídas Só que Note Elas formam Uma unidade? Não Por que? Porque o cristalino Não é salgado O salgado Não é branco O branco Continua sendo branco O cristalino Continua sendo cristalino O salgado Continua sendo salgado Certo? E Então Elas constituem Uma característica Que somente O sal Possui? Não Outros elementos Existentes Do mundo Possuem Essa característica Certo? Então Essa característica É compartilhada Essas características São compartilhadas Por N Existentes E se você Fica somente Nas determinações Finitas Do pensamento Que são opostas Você Fica somente Na oposição Ainda não resolvida A oposição Ainda não resolvida É Ao pensamento Unilateral O pensamento Que não consegue Ainda Resolver As mediações Resolver As contradições E Quem é que consegue Fazer isso? O pensamento Dialético O pensamento Especulativo E é A esse pensamento Que o Hegel Quer nos levar Ele quer que nós Saiamos Desse pensamento Que Compartimenta O conhecimento Colocando Cada coisa Dentro do seu Cachote O salgado É salgado O branco É branco O íncito É íncito O cristalino É cristalino E E Separa Tudo isso Mas só que Não consegue Estabelecer A relação Entre os contrários A relação Entre os diferentes Como é que E essa É uma grande Questão Inclusive tem O O Heidegger Ele tem um texto Que ele debate A filosofia platônica Acho que é um debate Sobre o sofista De Platão Onde ele lança O problema Do uno E do múltiplo Ele diz Praticamente Todos os problemas Da filosofia Eles podem ser resumidos A questão Do uno E do múltiplo Se você consegue Entender Como é que A unidade Ela pode se vincular A multiplicidade E vice-versa Como essas duas coisas Essas duas facetas Da realidade Elas são Inseparáveis Elas são Totalmente Relacionadas Embora Elas sejam Opostas Elas sejam O contrário Uma da outra Uma é a unidade A perenidade A constância A outra é a multiplicidade A diversidade A diferença A mudança Como é que essas duas coisas Podem coexistir Ou melhor Porque coexistência Quer dizer que existe Ao mesmo tempo Como é que elas podem Conviver Relacionar-se Como é que elas podem Relacionar-se Uma com a outra De uma forma Que elas não Causem Uma autodestruição Como é que o mundo Não se destrói Completamente Na ausência Dessa Dessa unidade Tranquila Entre esses dois elementos Essa seria a grande questão A dialética Ela quer justamente Nos pôr Nessas condições De entender Esses processos Por quê? Porque a realidade é assim A realidade é contraditória A realidade tem a diferença A realidade tem o múltiplo Mas ao mesmo tempo Ela cobra Ela precisa É necessário Que nós tenhamos O uno A unidade A constância A perenidade Nós precisamos disso Porque senão O mundo se torna impossível De ser vivenciado Então Ele está criticando aqui Esse pensamento Ingênuo Que pode ser Elevado Ao autêntico Filosofar Especulativo Mas que Da mesma forma Que ele pode Chegar à dialética Ele pode se perder Demorando-se Naquilo Que é Apenas um momento E ficar Nesses momentos Como se esses momentos Fossem a verdade Enquanto tal Que são Simplesmente Ficar nos opostos Nas informações sensíveis Que nos chegam E se eu ficar Na simples informação sensível Que é verdade Elas são verdadeiras O sal é salgado O sal é branco O sal é cristalino Certo? O sal é insípido No entanto Isso não quer dizer Isso não me informa O que é o sal O que vai me informar O que é o sal É como Como é que eu explico A unidade Dessa multiplicidade E isso Quem me permite Construir essa imagem Essa representação Que na verdade Não seria Nos termos hegelianos Mais uma representação Seria um conceito Quem me permite Capitar o conceito É a dialética E quem é que age Dialeticamente Para o Hegel Não é o entendimento Quem age Dialeticamente Para o Hegel É a razão Ele diferencia Razão E entendimento O entendimento É um momento Para nós chegarmos A razão Então ele diz Esses pensadores Que estão sendo Ingênuos Ao pensar assim Eles representam Um momento Necessário De evolução Da ciência No entanto Permanecer Nesse No entendimento Isso gente Não dá Para se manter Isso não dá Para nós aceitarmos Eu devo agradecer Sim A quem me precedeu Mas Aí ele O Hegel Ele usa aquela frase Do Do Aristóteles Eu sou muito amigo Do Platão Mas eu sou Muito mais amigo Da razão Então Em nome Da razão Eu abro mão Do respeito Ao amigo Platão Porque se o amigo Platão Disse coisas Que estão Vão contra a razão Então eu prefiro A razão Entende Então o Hegel Ele Age também Da mesma forma Ele respeita Quem veio antes dele Na maioria das vezes Mas ele Entende Que Há uma insuficiência Nas filosofias Que o precederam E por isso Ele tem que dar Uma outra resposta Uma resposta Que é a sua filosofia Aí ele diz Aqui Na introdução Só pode Haver O interesse Em considerar Essa posição Do pensar Segundo Seu limite E portanto Em examinar Primeiro O filosofar Último Ou o filosofar Citado Por último O filosofar Citado Por último O que seria O filosofar Citado Por último O filosofar Citado Por último É O A filosofia Que está Em vigor No momento Em que Hegel Escreve Está se confrontando Com seus contemporâneos Com aquilo Com aquilo Que é considerado Filosofia No tempo Dele O filosofar Último Então A introdução Ela está considerando Essa posição Do pensar Segundo O seu limite Qual é o limite O limite Foi até onde Ela chegou Até o momento Em que nós Estamos Era ele Em seu desenvolvimento Mais determinado E mais próximo De nós A antiga Metafísica Tal como era Constituída Em nosso meio Antes da filosofia Kantiana Esse filosofar Que ainda está Em vigor Note Ainda há uma defesa Do filosofar Ainda há uma defesa Dessa tradição Filosófica Não é porque A filosofia Kantiana Lançou Uma dúvida Sobre Essa tradição Que as pessoas Simplesmente Deixaram De fazer Metafísica Ainda existem Pessoas Tentando responder Ao Kant Revide O idealismo Alemão Mas existem Os partidários De Kant Que já Começa Um todo Movimento De revolução Copernicana Do pensar Como Ficou conhecido Na história Da filosofia Essa postura Que ele está Criticando De análise De análise Do Desse filosofar É o que Nós estamos Vendo aqui Na introdução Só para ficar Bem claro Isso Deixe-me ver Deixe-me ver Isso Marx vai fazer Vai fazer Um processo De abstração Então o todo Filósofo Vai trabalhar Com a Abstração Primeiro Para nós Entendermos As estruturas O modo De raciocínio Para captar O conceito Da coisa Isso Desde Dos pré-socráticos Nós fazemos isso Depois nós vamos Emitir um parecer Argumentado Bem constituído Sobre aquela coisa E dali emitir Um parecer Esse parecer Ele é tido A partir de Categorias Filosóficas E essas Categorias Filosóficas No Hegel Assumem a dimensão De Conceitos Mas em outras Filosofias Em outros sistemas São ideias São marcos Referências De interpretação Da realidade O Daniel Colocou aqui O especulativo É o próprio Filosofar Certo? Isso Isso mesmo Certo? Não é o pensamento Dialético Hegeliano Propriamente Então Aí é que vem A questão O Hegel Ele Ele diz o seguinte Por coincidência Pode me chamar Do que vocês quiserem Mas aquilo Que vocês chamam De filosofia Hegeliana De método Hegeliano Para mim É filosofia Simplesmente Vocês estão dando O nome De Hegeliano Por conta De vocês Para mim Eu só estou Seguindo Aquilo que é O modo E a maneira Mais lógica Da reflexão Filosófica E quando eu chamo De mais lógica Na verdade Eu estou Batendo o martelo Dizendo Que Todo Pensar Toda maneira Modo Método Diverso Deste que eu estou Apresentando Nos meus livros De filosofar Caem Em problemas Eles são Unilaterais Ingênuos Abstratos Eles têm Uma série De problemas Nós temos Que Resolver Esses problemas Então Eu estou Fazendo Esse serviço A filosofia Hegel Ele está Se posicionando Tanto é Que há uma Preocupação Hegeliana Em sempre Fazer E isso Torna o texto Do Hegel Um texto Que nos Obriga a ter Uma paciência Conceitual Muito grande Porque você Está em um Parágrafo E você Tem que prestar Muita atenção Em alguns Conectivos Em um Ser Em um Talvez Em um Quem sabe Porque Isso vai Demonstrando Vai Nos mostrando Que aquilo Dali Não é O que ele Defende Aquilo Dali É O posicionamento Que estava Vigorando No seu tempo Que alguns Autores Defendiam Que ele Está expondo Para a gente Para dizer É sobre isso daqui Que eu estou Criticando É isso daqui Para mim Que está errado Aí ele Faz toda A exposição Aí depois No outro Parágrafo Aí ele Mete a chibata Daquilo Aí ele Baixa Sarrafo Baixa Sarrafo Ele bate Forte Porque ele Chama Aquele De ingênuo Ele diz Que não é Para filósofo Daquele jeito E às vezes Uma leitura Desatenta Você vai Ou leitura Muito rápida Apressada Você diz Caramba Mas ele Estava Ele estava Expondo isso A dois parágrafos Atrás Agora ele Está dizendo Que isso É uma forma Ingênua De filosofar Se você Voltar lá Você vai Ver o Se Filosofarmos Dessa forma Não sei o que Não sei o que Talvez Aí você Nota que Ele já Estava se Precavando Ele já Estava se Precavendo Ele já Estava dizendo Isso não é Como eu Penso Mas eu Vou expor Aqui O que Estão Falando Hoje Aqui Na Alemanha Hoje Aqui Na Europa E agora Eu vou Mostrar Para vocês Como eu Penso Aí ele Desconstrói É um Trabalho Meio Chato Então Para ele O método Que ele Desenvolve É a única Forma de Pensar Corretamente Não se Enganem O nome Do livro É Ciência Da Lógica Lembrem Que desde Aristóteles Nós aprendemos Que a lógica É a ciência Do correto Pensamento A lógica Ela é Estruturada Por uma série De exercícios De raciocínio Para que nós Treinemos O nosso cérebro A nossa razão Nossa racionalidade Nosso entendimento Para pensar Corretamente Para estruturar Pensamentos Ideias Corretas Aí o Hegel No século Dezoito Ele vai e diz Eu estou Estou escrevendo Um livro E esse livro É o Episódio De nove Eu estou escrevendo Um livro E esse livro Vai ser Uma ciência Da lógica Vai explicar Para as pessoas O que é O real O real Pensamento Correto Pensar Corretamente Não é fazer Esses exercícios Simplesmente De silogismos Formais Lembre-se Que O Rodrigo Disse bem Se você voltar Lá Na fala Do Rodrigo Do nosso grupo De estudo Para o Hegel O pensamento Silogístico É o único Pensamento Correto A questão É que Esse silogismo Ele é dialético Esse silogismo Ele é especulativo Ele vai dizer Sim É a lógica Que Arquiteta O correto Pensamento Mas essa lógica Ela não desconsidera O contraditório A oposição E eu vou mostrar Para vocês Então não existe Outra forma De pensar Corretamente Então não existe Pensamento Kantiano Pensamento Hegeliano Pensamento Hilmiano E escolha O que você quiser Existe O pensamento Correto E eu estou Apresentando Aqui para vocês Ah, então O seu é melhor Do que o Do Hilme Me desculpe Eu estou mostrando Aqui quais são As lacunas Do pensamento Hilmiano Você quer continuar Com o pensamento Do Hilme Mesmo depois Que eu evidenciei Aqui essas lacunas Por sua conta E risco Irmão Irmão Irmã Tá Mas eu estou Fazendo aqui Eu estou agindo Cientificamente É isso Hegel Argumentando Eu estou Apresentando O argumento Do meu Contrapositor E eu estou Expondo Aqui Como é que eu Preencho Determinados Lacunas Certo Então Essa seria A postura A Cristiane Colocou aqui Representação Versus Conceito Entendimento Versus Razão Isso Isso é É o que o Hegel Está querendo nos mostrar Você tem que sair Da Mera Representação E aí O mera Representação É por conta Do Hegel Estou colocando Na conta Do Hegel A representação Para ele É sim Um procedimento Importantíssimo Tudo se inicia Do representar Mas nós não podemos Ficar na Representação Nós temos que ir Ao conceito Mas Filosofar Conceitualmente É filosofar Filogisticamente E filosofar Filogisticamente Eu vou lhe mostrar Como é que funciona Você tem que passar Por uma compreensão Da lógica do ser Da Lógica da essência Para poder chegar Na lógica do conceito Nos silogismos Do conceito Então você precisa Passar pela ciência Da lógica Para ali Eu vou lhe mostrar Como é Que funciona isso Aí Vamos lá Cristiane Mas Rio questiona O princípio de causalidade Da ciência Como fica o princípio De causalidade Em Hegel O Hegel Ele vai absorver Essa crítica Né Do Do Hume Mas Por sinal Deixa eu até Complementar aqui Né Como Hegel Resolveu o hábito Como crença Né No entendimento Tem seu mérito Embora menor Mas tem Né Como fica a análise Sobre a veracidade Do conhecimento Científico Cristiane Cristiane Adepta Do Empirismo Então No caso É Hashtag Somos todos Hume Né No caso O O Como é Que o O Hegel Trabalha com isso O Hegel Ele Ele tem Essa perspectiva De que O De que a ciência Efetivamente Ela tem que ter Primeiramente Uma boa Fundamentação Lógica Né Uma boa Uma boa Estrutura De Eu não quero Utilizar a palavra Meramente De reflexão Mas ela Você tem que Articular Muito bem A reflexão Científica Do ponto de vista Metodológico Essa Metodologia Científica Ela segue Um padrão Ela segue Uma estrutura Lógica Que tem que ser Respeitada E Para isso Eu tenho que Entender Que Essa estrutura É dialética Então Antes de Eu me Preocupar Com A Compreensão Da relação Causa e Efeito Eu tenho que Me preocupar Com a Compreensão Da própria Do próprio Conceito De relação O que é uma Relação O que é uma Mediação Quando eu falo em Relação Mediação O que é que eu estou Pressupondo Pensa o Hegel Bem Eu estou pressupondo Que existem Duas coisas E que essas No mínimo No mínimo Que existam Duas coisas Duas ou mais Coisas E que essas Coisas Elas não são Idênticas Elas não são A mesma Coisa Justamente por isso Que há Duas coisas Se há Uma Se não há Uma mera Identidade Se não há Uma unidade Há uma Multiplicidade Há uma Diversidade Se há uma Diversidade Há uma Diferença Então Note que eu estou Caminhando Para entender Que Para que eu Estabeleça Qualquer tipo De pensamento Nem um pensamento Correto Sobre as coisas Nem Não se trata Nem disso Se trata De qualquer Tipo De pensamento Para que o pensamento Seja possível De acontecer Eu tenho Que pressupor A mediação Eu tenho Que pressupor A Relação E para eu Pressupor A relação Eu tenho Que pressupor A diferença E para eu Pressupor A diferença Eu tenho Que pressupor Que Exista A contradição Mas a contradição Ela só se dá Entre opostos Então Eu tenho Que entender Como é Que isso É possível E é por isso Que Antes do Hegel Se Antes do Hegel Partir Para essa Problematização Hillmiana Ele Tem Toda uma Preocupação De Do como Deve ser Feito O começo Da ciência E o Hegel Vai ver Que o começo Da ciência Ele necessariamente Ele tem Que partir Do começo Então como é Que eu posso Pensar em um começo Se por começo Eu tenho Que entender Algo Que não Pressupõe Qualquer tipo De mediação Porque algo Para começar Tem que Não pode Pressupor Nada Antes dele Ele tem Que começar Sozinho Ele tem Que começar Imediato Do imediato Da pura Imediatez Da pura Imediação Só que aí Quando ele Foi nos Mostrar Como é Que Alguma coisa Começa Ele viu Que o qualquer Começo Já traz Dentro de si Uma relação Para fazer sentido O pensamento Sobre qualquer Começo Esse pensamento Já é um processo De mediação Como assim Um processo De mediação A mediação Entre O não existir Nada E o existir Algo São duas Condições A condição Entre Não começar Nada O não O não existir Nada O nada E o algo O existir Algo O começar Algo Então eu tenho Dois polos Ora É tudo Que eu precisava Se eu tenho Dois polos Eu tenho Uma mediação Eu tenho Um nada E um algo Então nota Para eu pensar Um começo E o começo É uma instância Mais básica Mais básica Que eu possa pensar Eu já Pressuponho Uma relação Eu já pressuponho Uma mediação A que conclusão Eu chego Que tudo No mundo Está em um processo De relação Por quê? Porque O meu pensamento Que é a única coisa Que eu detenho Em minha limitação Para poder Conhecer o mundo Ele só me dá Esse tipo De informação É a informação Mais básica Que o meu pensamento Pode me dar É o pensamento De que tudo Provende Da mediação Assim É o máximo Assim Podem Alegar Que existam Ou que exista Outra coisa Que eu desconheça Que só Deus conheça Mas Daquilo que me cabe Daquilo que cabe A racionalidade humana Isso é a informação Mais básica Que o Hegel Conseguiu chegar Se eu pensar Agora Um ponto de vista De Se eu coloco Uma questão religiosa Se eu coloco Uma questão Metafísica De que Para que haja Uma existência Para que haja Algo Esse algo Tem que possuir Uma estrutura lógica E essa estrutura lógica Está Circunscrita Está inscrita Está aqui É gravada Na realidade Isso quer dizer Que se eu olhar Para a realidade Eu vou encontrar Esse DNA Essa inscrição Se eu olhar Para dentro de mim Eu vou encontrar Essa inscrição E o que foi Que eu encontrei Eu encontrei A mediação Eu encontrei A dialética Eu encontrei A relação De opostos Aí o Hegel Chega a essa conclusão Chega a conclusão De que O começo De tudo Seja Da ciência Seja Da religião Seja Da estética Seja Da Política Seja Da ética Se dá Dialeticamente Especulativamente Se dá Pela relação Pela mediação E agora Marcos O que é que eu faço Com Com O princípio de causalidade Eu aplico A dialética A mediação Certo Para que haja Uma causa Para que haja Um efeito Eu pressuponho Eu pressuponho Uma causa Mas para que Uma causa Seja uma causa Ela tem que ter causado Alguma coisa O que é que essa causa Fez? Um efeito Então o efeito É a prova Da existência De uma causa E o efeito Ele só é Porque houve Uma causa Anterior Não dá Para separar Causa E efeito É mais Uma Dia de É mais Uma Uma Relação Dialética Que me permite Compreender O real A relação Causa E efeito Ela é Uma chave De leitura Então O que foi Que o Hegel Fez? O Hegel Foi Olhou para o Hume E disse Parabéns Você encontrou Mais uma Grande chave De leitura Dialética Qual é O grande Problema O problema É ter Simplesmente Formalizado Essa chave De leitura A formalização Dos processos Do Hegel E o que é que é Formalizar isso? É converter Isso num método É converter Isso numa chave De leitura Do entendimento Sobre a realidade E não Ver Esse processo Como algo Que está Circunscrito A realidade Que é efetivo Na realidade Essa é a questão Certo? Ok Ok Mais alguma questão? Vamos dar conta Aqui do 27 Aí ele diz o seguinte Essa metafísica No entanto Só é algo antigo Em relação A história Da filosofia Ou seja Se nós levarmos Em consideração O tempo Aí sim Isso que nós chamamos De antiga metafísica É algo que está Muito longe De nós Mas se nós levarmos Em consideração A prática Ora Até hoje Nós agimos Como os metafísicos Antigos Nós queremos Descobrir a essência Das coisas Nós queremos Fazer epistemologia Ontologia Ética Estética Entende? A filosofia Ela permanece Com Com a sua estrutura Por si mesma Está em geral Sempre presente É a simples Visão Do entendimento Sobre Os objetos Da razão Aí Ele já mostra Olha O que é que nós Não podemos Onde nós não podemos Ficar Na simples E por simples Aí já mostra Uma certa Um certo aspecto É Insuficiente Um certo aspecto Negativo Né Ruim Mesmo Da Visão Do entendimento A visão do entendimento Ela não dá conta De tudo Ela é Muito simplificadora E o que E ela está Olhando Para que? Ela está olhando Para os objetos Mas que objetos? Os objetos da razão E por razão O Hegel Entende algo Muito mais complexo Do que o entendimento Algo muito mais rico Algo que possui Essa mediação Que eu estava falando Anteriormente Então o entendimento Então o entendimento Às vezes Não vê Essa mediação Ele tem que evoluir Né Portanto O exame Mais preciso Dessa maneira De pensar E de seu Conteúdo Principal Tem ao mesmo Tempo Esse interesse Presente Mais perto De nós Ok Vamos para o 28 Para dar conta De mais um parágrafo Hoje O 28 é mais longo Eu acho que nós Concluiríamos com ele Essa ciência A antiga metafísica Considerava As determinações De pensamento Como As determinações Fundamentais Das coisas Por essa Presuposição De que O que é Pelo fato De ser pensado É conhecido Em si Ela se colocava Mais alto Que o filosofar crítico Posterior Mas Primeiro Essas determinações Eram tomadas Em sua Abstração Como válidas Por si mesmas E capazes De ser Predicados Do verdadeiro Aquela metafísica Pressupunha Em geral Que O conhecimento Do absoluto Se poderia obter Dessa maneira Por lhes serem Atribuídos Predicados Ele não examinava Nem as determinações Do entendimento Segundo o seu Conteúdo E valores Próprios Nem tampouco Essa forma A de determinar O absoluto Pela atribuição De predicados Olha só Essa ciência A antiga metafísica Nós Claro Temos que romper Com ela Porque ela é ingênua Ela é ingênua Considerava As determinações De pensamento Como determinações Fundamentais Das coisas Dito de outra forma Ela entendia Ela entendia Que nós Quando Entrávamos em relação De conhecimento Com os objetos Captávamos As essências Dos objetos Era só Tirar as aparências Da frente Nessa busca Pela Metafisica Das coisas E iríamos Diretamente Para as essências Para as determinações Fundamentais Das coisas Essa era o que é A metafísica A metafísica clássica Ela é baseada nisso Essa é a busca Toda essa Pressuposição De que o que é Pelo fato De ser pensado É conhecido Em si Ela se coloca Mais alto Que o filosofar Crítico Posterior Por essa Pressuposição De que O que é É Aí vem Uma crítica Ao Kant E ele dá Várias Alfinetadas No criticismo Kantiano Mas olha só Ela traz Uma pressuposição É meio ingênuo É Mas você vai Jogar isso fora? Não Pelo fato De ser pensado Então Não é pelo Não é como Ele está sendo feito Não é a maneira De como Se fazer Que é algo Que deve ser Vangloriado Que deve ser Dado para bem Mas o que nós Devemos dar Parabéns Para a metafísica Antiga É essa Pressuposição De que o que é É Essa busca Pelas essências Essa crença De conseguir Captar as determinações Fundamentais Das coisas Certo? Pensar isso Isso é muito Muito importante Né? É conhecido Em si Ela se coloca Mais alto Que o filosofar crítico Quem é o filosofar crítico? É Kant Então ele ainda Acha que A metafísica Antiga A antiga metafísica Ela ainda Está Em termos De busca Pelo conhecimento Em um nível Mais alto Que o criticismo Que a te ama Porque ela mantém Ainda Viva Né? Esse ideal Mais nobre Esse ideal Primordial Da reflexão Filosófica E é o que Ele está querendo Manter Mais Elevar Ele está querendo Alphiebom Ele está querendo Suprassunção Ele está querendo Suprassumir Isso Certo? Ele quer Negar Aí nisso Ele até Entra em acordo Com o Kant Não dá Para manter Esse tipo De pensamento Acrítico Portanto Ele quer Ele quer Mostrar Que é possível A partir De uma outra Perspectiva Mas Essas Determinações Eram tomadas Em sua Abstração Como Válidas Em si Mesmas E capazes De ser predicados Do verdadeiro E esse é o problema Abstrações Elas eram meras abstrações Válidas por si Mesmas Como se elas Fossem Possíveis De Possíveis Predicadoras Do verdadeiro Como se elas Dissessem Que o verdadeiro é Qualificassem O verdadeiro Aquela metafísica Pressupunha Em geral Que o conhecimento Absoluto Se poderia obter Dessa maneira E olha O Hegel Vocês sabem Ele preza Muito Por essa Palavrinha Aqui Porque é isso Que a filosofia Busca A filosofia Busca O absoluto A filosofia Só existe Pelo Absoluto Para o Absoluto Ela é A realização Do absoluto Lembrem Lá no Espírito Absoluto Na filosofia Do espírito Você tem Como realização Do espírito Absoluto A arte A religião E em último Nível A filosofia Então a filosofia É o nível Mais alto De expressão Do absoluto Do espírito Absoluto Só que Essa pressuposição Que dava Para se manter Na Na mera Abstração Aí É a crítica Que o Hegel Faz Ela não Examinava Nem as Determinações De entendimento Segundo O seu Conteúdo E valor Próprios Que Quando Note Ele não Diz Que nós Não devemos Analisar As determinações De entendimento Que elas Não são Necessárias São São estágios Necessários Do desenvolvimento Das ideias Do desenvolvimento Do conhecimento Nós temos Que passar Por esses Procedimentos É básico São passos Básicos De todo E qualquer Cientista Ele só Não pode Se deter Neles Nessas Determinações Finitas Ele tem Que saber Que aquilo Dali Não é A verdade Aquilo Dali Não é O absoluto Aquilo É parte Ele tem Que continuar Evoluindo Ele tem Que estabelecer As relações As mediações Ele tem Que seguir Em rumo A busca Do todo Porque se Ele examinasse As determinações De entendimento Segundo Seu conteúdo E valor Próprios Ele iria Perceber As limitações Ele iria Perceber As lacunas Ele iria Perceber Onde Estaria Ali Faltando Os elementos Que precisariam Ser melhor Trabalhados E aí A dialética Continuaria Naquilo Que o professor Eduardo Luft Chama De Dialética Um processo De dialética Por insuficiência Um reconhecimento De que O conceito Ainda não Dá conta De exprestar Aquilo Que ele deseja Note Voltemos Vamos lá Para a fenomenologia Do espírito Que é o Pressuposto De todos Esses sistemas Aqui Na fenomenologia Do espírito Desde o começo Desde o primeiro Capítulo O que é que nós Queremos aprender Como é que a Consciência Tem acesso Ao mundo Como é que ela Experiencia o mundo Primeiro capítulo O mundo É experienciado A partir Da certeza Sensível Aí Nós explicamos A certeza Sensível Qual é a percepção Que nós temos A certeza Sensível Não dá conta De ter Uma experiência Do mundo Ela não dá conta Aí nós temos Que ir para um Outro nível Então A demonstração Da insuficiência Daquele estágio Me lança Para o próximo Então Quando A metafísica Antiga Ela se contenta Ela se contenta Com a abstração Ela não Ela não se lança Para o próximo Estágio Então ela não Evolui Então é por isso Que ela não pode ser O O Esse processo Não é? Vamos ler Essa Essa nota Tais predicados São Por exemplo Ser aí Dasein Como na proposição Deus tem Ser aí Finitude Infinitude Como na questão Se o mundo É finito Ou infinito Simples Composto Como na proposição A alma É simples Além disso A coisa É um ato Uno Um todo Etc Não se examinava Se tais Predicados Eram em si E para si Algo de verdadeiro Nem se a forma Do juízo Podia ser Forma Da verdade Então Os conceitos Eles foram Acontecendo Os conceitos Eles foram Estão surgindo Na linguagem Na filosofia Nos sistemas De pensamento Anteriores a Hegel Ele foi encontrando Esses conceitos O conceito De Dasein Só que Ele foi vendo Como as pessoas Não conseguiam Definir Como as pessoas Não conseguiam Expor Esses conceitos Em tudo aquilo Que eles representavam Por quê? Porque eles não Aprofundavam Os conteúdos E os valores Dos mesmos Aí ele diz A minha função Agora o meu trabalho O trabalho Da minha vida Filosófica Vai ser Mostrar para as pessoas Como esses conceitos Eles possuem Um conteúdo E um valor E como Esses conteúdos Eles acabam Performando Toda uma sistemática De evolução De pensamento De ganho de cultura De ganho De visão De mundo De ganho De percepção De como A realidade é Como eles Nos capacitam A entender A realidade Então finitude Infinitude Simples Composto Uno Todo Então quando Eu emito Um juízo Sobre alguma Coisa Esse juízo Ele não é Uma mera Formalidade Ele traz Em si Toda uma Complexidade Toda uma Mediação Todo parecer Todo juízo Toda afirmação Todo Toda afirmação Que eu faço Sobre algo Ela já vem Ou deveria vir Eivada De toda uma Discussão Conceitual Para que haja Valor Para que haja Então essa era A perspectiva A suprassunção Né Subsunção É uma É porque Subsumir Né Subsumir Seria de De você É É Retirar Né Tem um sentido Bem negativo Né E o termo Que foi adotado Na língua portuguesa É um Neologismo Subsumir Existe em português É dizer Retirar Né Quer dizer Tolir Quer dizer Quando você Tem esse aspecto De 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 Esse Caráter Negativo Só que Não é isso Que o Hegel Diz Quando Ele Usa O termo Em alemão Aufheben Aufheben Ele Diz Lá Na Ciência Da Lógica Que A língua Alemã Ela tem Uma palavra Que Ela É Dialética É uma Palavra Que A filosofia Especulativa Tem O prazer De Encontrar Na língua Alemã Que É O Verbo Aufheben Aufheben Dependendo Do contexto Que ele Se encontra Na frase Em alemão Na época Do Hegel Ele poderia Significar Manter Asegurar Certo Preservar Ou poderia Significar Encerrar Acabar Destruir E note Que No final Das contas São dois Significados Não apenas Diferentes São dois Significados Contrapostos Opostos E o Hegel Achava isso Perfeito Para Explicar A A Dialética Do pensamento Dele Ele Achava Isso Fantástico Note Porque Em português Nós temos Palavras Que tem Duplo sentido Eu sempre Gosto De usar A palavra Manga Que existe A manga E existe E existe A fruta Manga Depende Da aplicação Dessa palavra Na frase Né Então O indivíduo Dizer Eu vou chupar Uma manga Dificilmente Você vai Ter a imagem Na sua cabeça De alguma pessoa Com essa parte Da blusa Na boca Então No caso Dependendo Do contexto A palavra Ela muda De sentido Ela se torna Uma coisa Totalmente Diferente Só que No caso Do Alpheben Ele não se torna Somente Algo diferente Ele se torna Algo oposto Então Você pode ter Numa frase Uma Afirmação De que algo Foi Eliminado Cancelado Ou de que algo Foi Asegurado E mantido Depende Muito Do contexto Da frase E o Hegel Dizia Caramba Uma palavra Dessa É muito Interessante Porque ela Representa Tudo aquilo Que a minha Filosofia Precisa A minha Filosofia Precisa Explicar Que quando Um conceito Ele é Substituído Quando ele É cancelado Quando ele É Quando ele É demonstrado A sua insuficiência Eu não estou Dizendo com isso Que ele deve ser Abandonado Jogado fora Que ele não serve Para nada Eu estou dizendo Com isso Que ele Foi insuficiente Que ele Deve ser Agora Asegurado Mas Ultrapassado Você Ultrapassa Mas você Mantém Ele está lá Ele continua Lá Com você Enquanto Um aprendizado Ele Constitui Ele é um Degrau Na sua Escada Do conhecimento Se você Tira ele De lá A escada Cai Entende Então entenda Que o Hegel Ele está fazendo Uma grande Escadaria Conceitual E cada Degrau Ele é Um dos Conceitos O problema É que depois Que você Passa desse Conceito Ele fica Para trás Aí você diz Ah se eu Ultrapassei Esse conceito Eu não preciso Mais dele Sim mas se você Tirá-lo A escada Que está Segurada Pelos conceitos A escada Cai Essa é uma Analogia Muito interessante Eu gosto De usar Essa analogia A outra Analogia Que eu faço É a analogia Com relação Às idades É a analogia De que Você é Criança Depois você Se torna Adolescente Depois você Se torna Adulto Depois você Se torna Idoso Não é porque Você se tornou Adolescente Que a criança Que antes Existia em você Deixou de existir Ela está lá Entende Agora ela foi Ultrapassada Ela foi Ultrapassada Ela foi eliminada Ela não existe Mas ela mantém-se Ela mantém-se Como? Em memórias Ela faz parte Do que você é Só que o exemplo Das crianças Dos tempos Pode ser confundido Com o conceito De atipotência Do 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 Aristóteles E aqui Nós não estamos Falando de Atipotência A dialética Hegeliana Não tem nada a ver Com atipotência Porque A potência Em Aristóteles É aquilo Que é a mera Possibilidade Pode acontecer Mas não aconteceu O meu segundo filho Está em mim Em potência Mas não aconteceu Eu não tenho Um segundo filho Certo? Só que posso Via ter Ele pode se tornar Ato Ele só pode Ele só é ato Depois que ele nascer Ou depois que eu Adotar alguém Então Não há como O ato Ele é aquilo Que está efetivado A potência É uma condição Uma possibilidade Uma condição De possibilidade Mas ela não está Efetivada E o Hegel Ele não está falando Nesses termos Ele está dizendo Que aquilo que foi Ultrapassado Ele continua Ali Asegurado Ele foi Asegurado Ele foi Vivenciado Foi assegurado E tem o seu valor Só que ele foi Ultrapassado Ele é Insuficiente Ele não pode Eu não posso Pensar que ele É o todo Ele é uma parte Eu tenho que É? Ai, ai Então no caso Note que O Kant O Kant Ele Fez uma crítica A metafísica E uma crítica A filosofia E tal E a crítica do Kant Ela vai em uma outra Perspectiva Que a crítica Hegeliana A crítica do Hegel É no sentido De que A metafísica Ela está correta Em sua ambição Ela está errada Em sua execução O Kant Me fez um favor Demonstrou A inviabilidade Dessa execução Naqueles termos E eu tenho que Demonstrar agora Uma nova Forma de executar Esse projeto E ai Ele se lança Em uma transformação Da Lógica Em metafísica Isso é uma questão Metodológica Que se identifica Com a pura Ontologia Que é uma questão De ser também Tá ok? Mais alguma Questão? Nós já chegamos Ao nosso Teto Né? Eu queria Eu creio que foi Um Um bom debate Que ressuscitaram Boas questões Embora Embora Eu Eu sequestre Muito O grupo Né? Em minhas falas Eu quero dizer Que É Muitas coisas Que eu sou levado A pensar Não estavam Na minha cabeça Não Assim No começo Né? Muitas coisas Que eu Eu Estudei Para essa tarde Eu não Eu não tinha Pensado nos termos Que eu expus Aqui E agradeço Muito Pelas perguntas De vocês Que me levam A esses Voos Né? Então É A participação De vocês É muito Nessa Estária Para mim Para evoluir Para o amadurecimento Dessa leitura No decorrer da semana Vamos fazer a leitura A Caso Alguém Deseje Né? Assumir A leitura Na próxima semana Essa semana Seria o colega Zuenir Mas por Problemas De ordem Nem problemas Né? Por compromissos De ordem profissional E tudo Ele Pediu Para Para dar continuidade E ele Em outra oportunidade Que sabe até na semana Que vem mesmo Ele poderia Fazer Esse assumir Mas fica aberto Aos demais colegas Também Como eu disse É um processo De leitura E eu estarei aqui Auxiliando Né? Na discussão Né? Tentando Inclusive Ser menos Sequestrador De falas Né? Mas Agradeço Desde já A paciência De todos E convido-os Para Na próxima Semana Estarmos Aqui Com toda Paciência E disposição Para mais Uma tarde De leitura Um abraço A todos Uma boa Semana Cuidem-se Cuidem Dos seus E até lá Excelente aula Como sempre Tchau Tchau